Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UxTV, parceira do Canal Futura. Sempre com uma proposição, uma questão a ser debatida, aprofundada, enfim, para levar mais conhecimento para você. E vamos ao tema, a questão, a proposição de hoje. Nele nascem nossos prazeres e alegrias, nossas tristezas e dores. É por ele que pensamos, vemos e ouvimos. É ele também que distingue o feio do bonito, o agradável do desagradável. Ele, o nosso cérebro, esse órgão fascinante que desperta interesse em cientistas e leigos. E é exatamente a neurociência que estuda o sistema nervoso e seu comportamento, estrutura, desenvolvimento, evolução, além de alterações. Então, o que ainda podemos esperar e desvendar sobre ele? Que estudos estão sendo feitos sobre essa maravilhosa máquina, o cérebro humano? Esta é a questão do Teorema de hoje. Como funciona o nosso cérebro é a questão de hoje, realmente algo importante. Afinal de contas, de vez em quando, todos nós nos perguntamos sobre essa maravilha. Para nos ajudar no debate, temos a presença do médico neurologista Rafael Pauletti. Também temos a presença de estudantes da Universidade de Caxias do Sul. Temos a presença da Melina, que é estudante de Pedagogia. E a presença do Tiago, que é estudante de Engenharia, Controle e Automação. Vamos ver o que tudo isso tem a ver com o cérebro também. Rafael, podemos dizer que estamos sabendo cada vez mais sobre o nosso cérebro, que até um tempo atrás era um pouco de mistério como é que ele funcionava? É, certamente. Porque nos últimos anos, em especial, a gente tem conseguido, através da tecnologia, acessar de uma maneira mais profunda como é que se dá o funcionamento de fato dele. Porque até uma determinada altura, antes do advento dos exames mais complexos, fisiológicos e de imagem, muito se intuía através de como a gente percebia que lesões, por exemplo, no cérebro repercutiam em funções orgânicas. E isso aí gerou uma porção de conhecimento que permitiu um mapeamento inicial do cérebro. Pesquisas ainda do início do século passado conseguiram mapear até com uma precisão bastante grande, que até hoje é útil para a gente na prática clínica. Só que hoje em dia a gente consegue acessar, conseguiu confirmar que muito do que se dizia era verdade e se descobriu, nas últimas duas décadas em especial, coisas fantásticas a respeito de como que se dá, de fato, o funcionamento do sistema nervoso central em especial. Rafael, podemos ter alguma comparação em relação hoje aos computadores? Porque aí o Tiago já está quase pronto para falar lá, né? Sobre controle e automação, em seguida já passamos para ele. Sim, na verdade, o cérebro é um computador, né? Com um grau de complexidade que dificilmente ele vai ser atingido um dia por uma questão matemática, né? Mas o funcionamento dele, básico, porque ele também é de linguagem binária. Só que num nível de inter-relação de rede muito grande. Então, claro que isso são áreas que interagem entre si que têm um número limitado, um número limitado de neurônios. Só que se a gente for grosseiramente permutar 10 bilhões de neurônios fazendo interação entre si, a quantidade de informações de 1 e 0 aí que se gera, estou grosseiramente falando. Isso é uma coisa absurda. É uma comparação, apenas para entender. Na verdade, os computadores emulam o funcionamento do cérebro, né? E através também, curiosamente, do entendimento de como funcionam os computadores, a gente começou a entender muito do funcionamento do cérebro, curiosamente, também. Tiago, aproveita essa oportunidade. Você é estudante, mas também já, desde o estudo, já se vai tentando fazer aplicações, pesquisas e assim por diante. Como é que você vê essa questão, então, computador-cérebro? É, esse computador, o computador-cérebro é bem, tipo, nós estamos começando, nós e mais um... O professor Lucas, não sei se você conhece, aqui da universidade, ele é um neurocientista, nós temos um grupo de pesquisa, nós estamos trabalhando em cima disso, sabe? E é bem interessante, nós estamos, começamos, início desse ano, a trabalhar nesse projeto de tentar emular o cérebro humano num hardware. O diferencial da nossa pesquisa é que, até o momento, a grande maioria dessas emulações era feita através de software. Nós, a partir, nós resolvemos mudar um pouco e começar através de hardware. Que esse hardware, ele consegue fazer esses cálculos entre neurônios bem mais rápido, sabe? E dá um ganho bem bom. Quer dizer, não é apenas um programa, é uma máquina toda para isso. Isso, é uma máquina... É um programa, mas ele está dentro de um hardware. É uma placa que a Ux adquiriu faz pouco tempo, uma placa bem potente, sabe? E nós estamos trabalhando em cima disso. Nós estamos tentando... Anteriormente, um aluno, ele fez esse projeto, um projeto de redes neurais, que é tentar emular um sistema do cérebro, ele fez no software. Fazendo integração entre três redes, uma controla a outra. Agora, nós estamos tentando passar esse projeto que ele fez, passava para o hardware, desculpa, para ver o comparativo, se realmente ele é mais efetivo, o hardware, se ele é mais rápido. É isso que nós estamos tentando fazer. Quer dizer, o objetivo de vocês é realmente criar, digamos, uma espécie de um cérebro. Exatamente. Daí, nós trabalhamos com o pessoal da psicologia, eles trazem a parte teórica, como funciona, e nós, engenheiros, juntamente com o meu orientador, o Júlio e o Guilherme, nós tentamos passar isso para a parte da engenharia. Melina, muito se fala no aprender, o cérebro, hoje, entender melhor como se aprende também. O que vocês da pedagogia discutem nesse aspecto, assim, cérebro, aprendizagem? Bom, a pedagogia, em primeiro lugar, é uma ciência que tem como objeto de estudo a educação. E o profissional pedagogo é o profissional capacitado para ensinar, a ensinar e a aprender. E a neurociência, onde ela vai entrar dentro disso tudo? A gente, como pedagogo, como professor, enfim, a gente precisa entender como o cérebro aprende. E a neurociência vai nos trazer esse aporte, nos mostrar como o cérebro aprende. E o professor que tiver esse conhecimento sobre como o cérebro aprende, vai poder, em sua didática pedagógica, melhor facilitar a aprendizagem do aluno. Ele vai utilizar-se de estratégias para facilitar a aprendizagem desse aluno. E hoje a gente sabe que o nível de informação é bastante grande. A gente tem informações provindas de vários locais. A gente tem hoje as tecnologias aí, que também auxiliam muito. E quanto maior, alguns estudos dizem que quanto maior for, quanto mais de um sistema for utilizado para, ativado, em nível neuronal e nas redes neurais, maior vai ser essa aprendizagem. O que significa isso na prática? Na prática, é o professor, na sua didática, está utilizando estratégias, por exemplo, não só visual, mas visual e auditiva, enfim, tátil. Tudo isso vai ajudar para que a aprendizagem realmente aconteça. Porque a aprendizagem nada mais é do que um produto final, uma reação aos estímulos externos que são dados e que vão, depois que chegar no cérebro, enfim, que essa informação vai ser codificada, decodificada e vai ser transformada em uma informação que ela vai ser gerada a partir da aprendizagem final, enfim. Ok. Rafael, para praticamente irmos fechando o primeiro bloco, o que você diria a partir da colocação, tanto mais da linha da informática quanto da linha da pedagogia? Assim, é um desafio interessante, né? A ideia de criar, de fato, um cérebro artificial e não emular através de software é uma ideia curiosa, né? Porque é quase a de ficção científica, né? E que... É de ficção... E a ficção, às vezes, parece que está um pouco à frente, mas depois a gente chega lá, né? Eu vou dizer, ficção. Ficção científica é literária, mas muita coisa que a gente julgava ficção científica há pouquíssimo tempo atrás, hoje a gente está vendo, inclusive, aplicada no nosso dia a dia, né? E eu achei muito interessante a ideia, né? De fazer um meio físico, de tentar desenvolver um meio físico para promover essas interações e não simplesmente emular no software, né? Achei bem legal. Quanto à questão do aprendizado e o uso de múltiplos e de estímulos diferentes, embora eu, pessoalmente, tenha algumas discordâncias com... Eu não estudo pedagogia, né? Mas eu tenho algumas discordâncias com certas teorias pedagógicas que dominam a nossa pedagogia atualmente, em questões pontuais. Mas em outras coisas, eu estou achando muito interessante isso que ela colocou e que está sendo utilizado por quê. Se a gente pegar a questão... Imaginar uma criança que seja deprivada de um... da capacidade de movimentar uma parte do corpo, certo? A gente sabe que isso aí, lá na ponta, pode ter uma repercussão enorme na capacidade de desenvolver a fala. Por que isso aí? Afinal de contas, é uma ação... São ações que independem muito, né? Só que no momento em que a gente está construindo o nosso conhecimento, a ação mão-boca é tão importante quanto aquilo que entra pelo ouvido para gerar uma palavra. E ela poderia, de repente, depois falar... Isso é uma... É uma questão, então... Que o... É... A gente consegue um aprendizado mais profundo e mais... Observando isso na criança, a gente consegue saber que... Para aprender, para que o cérebro aprenda, é interessante que ele seja estimulado das suas mais diversas formas. E que qualquer... Por quê? Porque a gente consegue observar que qualquer... Quando há qualquer perda, por exemplo, na capacidade sensorial da pessoa, vai afetar todos os campos. Não é isolado. Pelo pensamento... Exato. Pelo pensamento inverso, a gente pode imaginar que a estimulação dos mais diversos... Das mais diversas formas, vai gerar um conhecimento mais... Mais amplo. Como funciona o nosso cérebro? Para responder isso, nós temos a presença do médico neurologista Rafael Pauletti e também dos estudantes, tanto de controle automação, que é o Tiago, e de pedagogia, né? A Melina. Rafael, estávamos falando também de... Como a pessoa aprende, como ela conhece. Mas eu te perguntaria, assim, por que você teve interesse de se especializar nessa área que trata do cérebro? Como foi isso? Curiosidade? É curioso, eu não sei muito bem como é que isso foi se definir, mas eu imagino... Quando garoto, eu tinha muito interesse... Eu gostava muito de física, e até hoje eu gosto muito de estudar informalmente física. Curiosamente, da medicina, a área da medicina que mais se aproxima do tipo de raciocínio que se faz quando... Na física, né? Sim. Aquela física básica de colégio que eu gostava muito é a neurologia. Por quê? Porque ela depende muito do raciocínio lógico. Claro que depois, ainda estudando a neurofisiologia, eu me fascinei e nunca mais quis deixar. As perguntas ou colegações estão abertas, por favor. Melina, queres falar? Ou ainda não? Eu só gostaria de falar que hoje a aprendizagem tem trabalhado muito com a questão da construção do conhecimento pelo próprio aluno. Antigamente, a gente tinha mais aquela construção... O conhecimento que era passado do professor para o aluno numa via de mão única. E hoje essa via já não é mais assim. Ela é uma via de mão dupla. O professor ensina e aprende juntamente com o aluno e esse aluno constrói o conhecimento. Perfeito. E isso não quer dizer que a gente precise abandonar aquele ensino tradicional, porque em algumas situações ele ainda é pertinente, sim. Mas se preconiza também que quando o aluno constrói o conhecimento através de atividades que problematizem, problematizem, onde ele possa estar sendo desafiado, enfim, o estímulo para que sinapses, enfim, para que aconteçam em nível cerebral, enfim, de informações, enfim, para que haja aprendizagem, ela pode ser bastante satisfatória. E aí a gente tem uma aprendizagem que pode ser realmente eficaz. Certo. Rafael, é possível estimular, exercitar o cérebro, porque hoje a gente tem uma preocupação com saúde, por exemplo, e fisicamente até é mais visível como fazer isso, exercícios, alimentação, nos preocupamos com alguns outros órgãos do nosso corpo. E o cérebro, como é possível cuidar e ao mesmo tempo ter um processo de envelhecimento também? Pois é. E nós temos então três coisas, né? Uma é o nosso envelhecimento natural, ele vai, a partir de uma certa idade, ele vai cobrar o seu preço. do cérebro como cobra do corpo. Curiosamente, o cérebro, pela quantidade de células que nós temos disponíveis, ele começa a ficar senil, só levando em consideração a idade, depois dos 80 anos, enquanto que o nosso corpo, aqui ele começa a ficar definitivamente senil, que a gente começa a perceber dificuldades por senilidade. O que não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver problemas antes, mas aí por lesões que não estão relacionadas necessariamente com a idade. Pelo envelhecimento normal, a gente vai começar a perceber problemas depois dos 80 anos. Só que aí, eu falei em três coisas, uma outra coisa é, como é que a gente exercita o cérebro? Isso é uma coisa que tem que ser bem entendida pelas pessoas. depois de uma certa altura, ficar fazendo palavra cruzada, até pode ajudar, eu não vou dizer que não ajude, mas decidir fazer isso quando você já está muito velho, é bom que se faça, mas tem que entender que o alcance disso aí é pequeno. a gente tem que começar a gerar essas conexões neurais de reserva, para quê? Para que a gente, quando eu falei, é uma quantidade enorme de células, mas elas têm que estar agindo, elas têm que estar treinadas, elas têm que estar funcionando. A gente começa com isso na infância. leitura. E leitura não é, assim, a gente vai ter que achar uma maneira de que se essa leitura se dê em livro. E eu não estou falando isso por conservadorismo, coisa parecida, estou falando como neurologista. Não é ficar na tela do computador ali assim, lendo SMS, que vai gerar conexões neurais. Ser uma leitura mais... Livro que eu digo, leitura, e ao mesmo tempo, trabalhar com ela, colocou da questão da construção do conhecimento. Fazer aquela adquirência de conhecimento peripatética, de buscar, vamos para a natureza, eu sou adolescente, eu vou ir acampar e vou curtir a natureza, eu vou... Entende? E construir isso aí. Lá na frente, isso vai gerar as conexões neurais, que são redundantes que a gente vai ter para trazer longevidade para a nossa capacidade de raciocinar. Então, a gente não começa, a partir de uma certa altura, a gente tem que começar cedo. Não que um adulto que agora tem 40 anos vá pensar, bom, então não tem mais o que eu fazer, eu vou me entregar. Não, ele ainda está em tempo de gerar, porque as células estão ali, tem muita área ociosa, área redundante. Quanto mais você estimular, mais conexões você gerar, mais você vai ter de sobra para poder, à medida que envelhece, seguir bem ao longo do tempo. Sim. E incentivar nossas crianças. A gente não pode deixar a criança o tempo todo na frente de uma televisão, na frente de um computador, deixar que a babá eletrônica lá, cuide da criança. E ao mesmo tempo, claro, você já entra de certa forma, mas também há comportamentos que prejudicam. Ah, sim. Bom, aí tem a questão, essa é a terceira coisa, a questão da área da saúde. Os nossos hábitos em geral, viver é perigoso, viver lesiona o cérebro, certo? A gente pode fazer micro lesões cerebrais para uma pessoa que tem enxaqueca durante muito tempo, vai fazendo, isso vai cobrando um pequeno preço aqui. Essa pessoa fuma, vai ter um problema, a pessoa tem deslipidemia e não trata, a pessoa é hipertensa, a pessoa... O álcool. O álcool, o álcool é bastante lesivo, neuronalmente, né? Então, assim, a gente não precisa abandonar, se tornar uma seta, ir para o alto da montanha e ficar lá, só que a gente tem que fazer as coisas com moderação. Exato. Uma rodada rápida, Tiago, mais alguma questão que você gostaria de propor? Só comentar que, anteriormente, vocês estavam falando sobre conhecimento, né? É até uma questão bem interessante essa, para o meu caso, da rede implementada adquirir conhecimento. Muitas vezes, esse conhecimento, ele já é posto por... Por exemplo, é uma caixa, esse conhecimento é posto dentro do sistema. Depois, eu posso... Esse sistema que eu vou, supostamente, implementar, ele pode aprender com o tempo, daí, eu posso fazer... Ele aprende, por exemplo, se ele fez errado, eu posso dizer para o sistema se ele está certo ou dar um incentivo ou uma penalização para ele, para ele aprender. É assim, tipo... Vai educar o próprio sistema. Exatamente. Melina, rapidamente, para finalizar, alguma colocação ainda? Eu só gostaria de dizer que hoje, o professor, ele precisa estar bastante atento, né? Para que... para que ele observe bem os seus alunos, identifique se o aluno está aprendendo ou não e identifique por que ele não está aprendendo. Claro que, se ele achar necessário, ele vai encaminhar para o profissional adequado, para fazer os diagnósticos adequados, mas que o professor aproveite situações, enfim, seja criativo em suas estratégias didáticas e que... Para que ele realmente busque um aprendizado melhor para o seu aluno. Ravel, para encerrarmos, o que você gostaria de deixar como informação para os nossos telespectadores sobre essa questão do cérebro? É, o que eu gostaria de deixar e é uma coisa pela qual eu me bato bastante, até porque uma das áreas que eu mais trabalho é justamente com pacientes com demência, né? Sim. Que as pessoas tenham hábitos, não só os hábitos de saúde saudáveis que também protegem o cérebro, mas hábitos saudáveis de o tempo todo e ao longo da vida toda. Por isso que quando eu falei, não, peraí, mas o cara de 40 anos tem que também se manter ativo. Então, tu tem que gerar, construir as pontes neurais e mantê-las funcionantes ao longo de toda a vida. E as pessoas que busquem informação, que não se alienem, né? É uma coisa muito importante. Em termos de prevenção, digamos assim, o que a pessoa pode fazer? Quer dizer, há uma série de cuidados com o nosso organismo que nós iniciamos até exames preventivos. O que você diria, Rafael? É, assim, de cuidados básicos é não fumar, tomar bebida alcoólica com moderação, não usar qualquer outro tipo de droga. E aí vem, agora está entrando muito debate Esses debates dos canabinoides, né? De que não fazem mal, fazem mal também. E muito mal. Quando usado em excesso muito mais, é claro. E aqui, a gente tem, a gente tem que evitar de destruir o nosso cérebro, certo? A gente não precisa abandonar quase nada do que faz, desde que faz com moderação. Uma vida saudável já seria o caminho, né? Uma vida saudável, é. E não precisa ser aquela coisa, como eu estava dizendo, de ser um atleta, etc. Só que paralelo a isso, paralelo aos bons hábitos, a gente tem que ter bons hábitos de exercitar o nosso cérebro através disso aí. Boa leitura, troca de informações, conversar com as pessoas, ouvir o que os outros têm para nos dizer. E nesse campo, que atenção os pais deveriam ter primeiro sobre as crianças? Não na questão preventiva, mas que pode ser um indicativo de que tem que ter uma atenção maior. Atenção. Atenção. A gente tem que estar, a gente tem que estar presente, né? Para cuidar dos nossos filhos e tem que entender quando eles estão querendo a nossa atenção e dar toda a atenção que a gente puder dar o tempo todo. Isso faz muita diferença. E o que deve prestar atenção? Bom, tem aquelas coisas óbvias, básicas. A criança está com uma dificuldade de aprendizado em uma determinada área. Pô, já levou no oftalmologista para ver se ele está enxergando bem? Sabe se ele escuta bem? Isso. Ou levou no neurologista para ver se ele tem algum déficit de aprendizado, uma psicopedagoga, para avaliar esse tipo de atenção. Mas tem que prestar atenção na criança. O resto vem. Obrigado, Rafael, pelas informações que nos trouxe. Também os estudantes que estiveram conosco, a Melina e o Tiago. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outra proposição para conhecermos, para ampliarmos ainda mais o nosso debate. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.